Música Você já está assistindo o Consumidor em Pauta E esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE Que vai o ar diariamente de segunda a sexta-feira Sempre às 18 horas a gente está aqui E fala aqui sobre os direitos que nós temos Alguns deveres, direitos principalmente Sobre todos os assuntos que nós aqui passamos a semana inteira falando E esse é um programa de utilidade pública Porque você pode perguntar Se tem qualquer dúvida a respeito do direito Desculpa, a respeito do direito do trabalho Direito previdenciário, qualquer coisa Você pergunta E as perguntas podem vir para esses endereços que estão aí na tela Você pode perguntar para o nosso e-mail Através do nosso e-mail Você pode perguntar também através do nosso WhatsApp Você liga e pergunta pelo nosso WhatsApp Ou então manda uma pergunta também via WhatsApp Em vídeo Você pega o telefone, coloca assim na horizontal E pergunta aí o que você quer saber Você pode dizer o seu nome A localidade de onde está falando E qual é o assunto Aí você pergunta e a gente coloca no ar Tá bom? Então tá bem Hoje Ah, esse programa aqui também pode ser assistido ao vivo Na TVE Na página da TVE TVE ao vivo E se você tiver qualquer dúvida A respeito de qualquer assunto que seja tratado aqui Você pode assistir o nosso programa Que é reapresentado amanhã às 8h15 Amanhã não, porque amanhã é sábado Mas segunda-feira ele estará no ar Com todo o direito previdenciário apresentado hoje Falando em direito previdenciário É hoje um assunto É um assunto que nós temos hoje para tratar É direito previdenciário E quem vai estar comigo aqui Quem estará comigo aqui É o doutor Dizil Vandramini Boa noite doutor Dizil, tudo bem? Boa noite Machado É sempre um prazer estar aí com o nosso programa Boa noite a Miriam também Que é a nossa agendadora dos encontros E boa noite aos amigos que ficam ali na retaguarda Nos proporcionando a ir ao ar E boa noite a todos que nós estamos assistindo Perfeito Eu gosto sempre também, destaco Até havia esquecido Mas o doutor Dizil, não esqueceu De lembrar o pessoal técnico da TVE Que é quem nos coloca no ar aí Permitindo a sequência desse programa Diariamente aqui na TVE Muito obrigado a vocês Vocês são muito importantes Na vida de todos nós Eu tenho feito aqui, doutor Dizil Uma lembrança De cada um daqueles que mandam uma homenagem para o programa E hoje, casualmente, eu tenho uma homenagem De um telespectador Que já aproveita e faz junto uma pergunta A homenagem dele é a seguinte É do Ramiro, aqui de Porto Alegre Sou estrangeiro, nascido na Bolívia Mas morador de Porto Alegre Parabenizo vocês por esse excelente E útil programa Consumidor em Pauta Tomara que fique para sempre Tomara mesmo, doutor Dizil Tomara que fique para sempre Esse programa lá Pelo menos enquanto nós cuidamos A pergunta dele é a seguinte Sou idoso de 73 anos E a pergunta Estou pedindo ao INSS O benefício assistencial ao idoso A situação está em análise Faz quase 60 dias E ele quer saber do Ramiro Se isso é uma coisa normal Bom, Sr. Ramiro Antes de responder a sua pergunta Que é uma pergunta bem singela Eu preciso dizer que O benefício assistencial O DPC O benefício de prestação continuada Que está lá no artigo 20 Da lei 8.742 Que é a lei orgânica De assistência social Ele está previsto já na Constituição Federal No artigo 5º Que diz o seguinte Todos são iguais Todos são iguais perante a lei Sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros E aos estrangeiros Residentes do país A inviabilidade do direito à vida A liberdade A igualdade A segurança E a propriedade Nos seguintes termos Aí tem aqueles 78 incisos Nesse artigo 5º Que são os O núcleo duro Da Constituição Federal E são os direitos fundamentais Então tem direito Se o estrangeiro Residente aqui no Brasil Tem direito a DPC Tanto quanto qualquer um brasileiro Bom Mas para quem que é Esse benefício assistencial O artigo 20 da lei 8.742 Diz o seguinte O benefício de prestação continuada É a garantia de um salário mínimo A pessoa com deficiência E ao idoso Com mais de 65 anos Que compreendem Não possui meios De prover a própria manutenção Nem de ter a provida Por sua família Então lá no parágrafo 1º Eu sei que é a família Para efeito dessa lei Então realmente O senhor tem direito Tanto como qualquer um brasileiro Que se enquadra nesse artigo 20 Da lei 8.742 E o senhor me pergunta Se é normal demorar 60 dias Eu diria que sim Eu diria que sim Não que seja normal em cima Mas diante da circunstância Da pandemia E da diminuição dos servidores Do INSS Que há muitos anos Não faz concurso Para recorrer aqueles que saíram Saíram muita gente do INSS Então estão com um quadro Muito pequeno E portanto esses benefícios aí Como os demais benefícios também Que o INSS analisa Estão demorando entre Três meses E seis meses Então se está com 60 dias Eu acho que é melhor aguardar Mais um pouquinho Agora se passar dos seis meses O senhor pode entrar Com um mandado de segurança Exigindo que o INSS Dê resposta A seu pedido A próxima pergunta É da dona Maria E ela mora na cidade De Cachoeirinha Ela diz o seguinte Tem um amigo Que tem problema na visão E entrou no INSS Só que o pagamento No instituto Estava atrasado Um advogado Mandou que ele Pagasse os atrasados Mas o INSS Entende que Ele tinha a possibilidade De trabalhar Já que pagou os atrasados E negou o auxílio E ele quer saber Se está certo isso Doutor de Cachoeirinha Bom, dona Maria Certamente o INSS Não negou Porque ele pagou os atrasados Não foi por isso Agora, as questões Que tem que se analisar aí É a questão da deficiência Da visão dele Da deficiência visual Porque tem deficiência visual Que incapacita para o trabalho E tem outras que não Então vai depender Desse ponto de vista médico Isso é uma questão Exclusivamente médica A perícia médica Que vai dizer Se aquela deficiência dele Se ela incapacita ou não Outra questão Já é uma questão jurídica E também tem que analisar Tem que analisar Se Quando ele adquiriu Essa deficiência visual Pode ter sido um acidente Por exemplo Se ele tinha A qualidade de segurado Porque se ele não tinha A qualidade de segurado No momento que ele adquiriu Aquela deficiência visual Aí também ele não vai ter direito Porque o INSS Segura como Ele funciona Como se fosse um seguro convenio Tu não pode Por exemplo Bater o carro E depois fazer o seguro Então também Tu não pode ter uma incapacidade Antes de contribuir Se tu matou ele Se tu tem Se tu estava contribuindo Se era empregado Ou então estava No período de graça Aí sim Aí essa questão Estaria suprida Seria que analisar Apenas a questão Da deficiência Se é uma deficiência Incapacitante ou não Agora essa questão Do período de graça Ela é muito É muito ampla Tem período de graça Que é O período de graça É aquele período Que a pessoa não está contribuindo Mas ainda ele mantém A qualidade de segurado Ele pode ser de um ano Um mês e 14 dias Pode ser de dois anos Um mês e 14 dias E pode até ser de três anos Um mês e 14 dias Dependendo do tempo Que a pessoa Contribuiu E manteve a qualidade Segurada Segurada E interruptamente Que ele vai ter Por exemplo Um máximo Três anos Um mês e 14 dias Aquele contribuinte Aquele empregado Aquele Contribuinte individual Também Que contribuiu Ou manteve a qualidade Segurada Por dez anos Ou mais E provar Que está procurando Um emprego E não conseguiu Então Nessa circunstância Ele teria Até três anos Um mês e 14 dias Mas normalmente Normalmente Quem tem Por exemplo Cinco, seis anos De contribuição E aí Para de trabalhar Ele vai ter Um período de graça De um ano Um mês e 14 dias Então ele tem que analisar Tudo isso O que é De ser Vandramini Tem a pergunta Aqui do Mauri Que mora No bairro Vestinga Aqui em Porto Alegre Tenho 49 anos E 15 anos De contribuição Para o INSS Desse tempo Tenho sete anos De agricultura Já reconhecidos Pelo INSS Mas Dezessete anos De telefonia Ou seja Exposto A periculosidade O advogado Está estudando O caso Só gostaria De saber Se já Tem algum caso Semelhante Ao meu Onde o INSS Tivesse Que reconhecer A periculosidade Ajuizada O senhor Conhece algum caso Doutor Dessal Olha Maire Até 28 de 4 de 1995 Realmente O operador Dizendo telefonia Era considerado Tempo especial Porém Depois de 28 Do 4 de 1995 Eu tenho até Procurei Na jurisprudência Algum caso Que o Judiciário Reconhecesse Porém Não achei Nada Aliás Achei Inclusive Muita jurisprudência Ao contrário Depois de Dessa data Aí Depois de 28 Do 4 de 1995 O Judiciário Não tem reconhecido Operação Operador De telefonia Como tempo especial Então Se o teu Período Foi até 28 do 4 de 1995 Pode ficar Sossegado Aí tu teria Esse tempo aí Como tempo especial Que daí Poderia ser Transformado em Comum Vezes 1,4 Mais os 7 anos Que tu tem De agricultura Porém Ainda não ia Ter direito Aposentadoria Porque tu teria Que ter 35 anos E dessas Menos 17 Vezes 1,4 Mais 7 Não vai dar isso Vai dar Algo em torno De uns 35 De qualquer forma Eu acho Que tu vai Entrar Nas regras Da nova Emenda Constitucional 103 E vão te exigir Em idade Em idade mínima E aí sim Aí tu vai Mas como teu caso Já está com um advogado Espera ele Analisar melhor Que aí ele vai ter Também o quines Ele vai Saber que data Tu fez Esses 17 anos De telefonia Se foi antes Ou se foi depois De 28 Do 4 de 1995 Ele vai poder te dar Uma resposta Mais concreta Eu poderia te dar Mas teria que ter Esses dados Mais exatos Porque aqui Na tua pergunta Tu não colocou Quando foi Que tu começou A trabalhar De telefonia Quando terminou Esse tempo De rural também É inquieta 49 anos Tu tem Então eu acho Que era melhor Tu aguardar Análise Desse teu advogado Que está estudando O teu caso Certamente Ele vai chegar A uma conclusão Bem mais conclusiva Doutor de Santo Adramelo Nós vamos fazer Um rápido intervalo Mas o senhor Não se preocupe Que o nosso intervalo É bem rápido A gente é só Tomar um golinho D'água A gente vai E volta Mais do que nunca É fundamental Estar protegido Dos perigos invisíveis Como o do coronavírus E a imunizadora Hoffman Que há mais de 30 anos Se preocupa Com a saúde E segurança De toda a população gaúcha Está engajada Nessa batalha Através do aprimoramento Dos serviços Respeitando as normas Dos agentes ambientais E sanitários E de uma equipe Qualificada Para proporcionar Uma vida Com mais qualidade Porque nosso foco É preservar O seu ambiente Cuidando de você Imunizadora Hoffman Imunizadora Hoffman Juntos contra o coronavírus Informação A principal arma No combate Ao coronavírus Neste momento De pandemia A TVE Reforça O compromisso De trazer O jornalismo sério De interesse Da sociedade Com a credibilidade Da emissora Pública Dos gaúchos Redação TVE De segunda A sexta Seis e meia Da noite Luana estava ansiosa Para voltar à escola E reencontrar Os colegas Especialmente A Lara E o Fred E para dar mais segurança Para Luana E todos os estudantes Do país O governo federal Por meio do Ministério Da Educação Preparou um guia Com orientações Para retorno Às aulas Da educação básica É importante Que Luana Já saia de casa Preparada E use máscara Inclusive No transporte escolar Ela deve evitar Apertos de mão Beijos E abraços Mesmo ao encontrar A Lara Ou o Fred E ela precisa manter Sempre uma distância De pelo menos Um metro dos amigos Na hora das aulas Da alimentação escolar E do recreio Na biblioteca Nas filas Nos corredores Luana precisa Higienizar as mãos Com frequência E não pode compartilhar Livros e objetos pessoais Diretores Professores Pais e responsáveis Consultem o guia completo Em gov.br Barra MEC Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Apoio TVE e FM Cultura O programa que você está assistindo É o Consumidor em Pauta Eu hoje estou tratando De direito previdenciário Hoje é sexta-feira Três dias E a gente tratava De direito previdenciário Vou repetir os endereços Porque as pessoas Me pedem muito Os endereços Para os quais Vocês podem mandar As perguntas Vocês podem mandar Para o nosso e-mail Que é consumidor Em pauta ArrobaTVE.com.br Pode mandar também Para o nosso WhatsApp E pode mandar também Via Vídeo Pega o telefone Põe assim Na horizontal E faz a pergunta Que você quiser Você pode assistir Esse programa ao vivo Também Na página TVE 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 O vivo E pode assistir Também no Youtube Daqui um dia ou dois Se tiver qualquer problema Segunda-feira Você entra Às 8h15 E assiste Esse programa Integralmente Na sua reprodução Aqui para a TVE Doutor Dirceu Vandamini Temos aqui Mais uma pergunta Da dona Maria Lichelli Ela é Aqui em Porto Alegre Meu marido Se aposentou Por invalidez Ele foi chamado Para uma perícia Revisional E cortaram A aposentadoria dele Ele tem Problemas de saúde Faz acompanhamento Médico Há mais de 15 anos Pergunto Se pode Eu fazer isso Colocamos Na justiça Mas não foi aceito Olha dona Maria Em tese O INSS Tem até Obrigação De chamar As pessoas Que estão em benefício Por incapacidade Para fazer uma revisão Se ele continua Incapaz ou não Então Em tese O INSS Pode sim Ele pode Cessar Uma aposentadoria Por invalidez Pode cessar Um benefício De auxílio de herança Desde que A perícia Constate Que a pessoa Não tem mais Aquela incapacidade Agora Se a pessoa Continua tendo Incapacidade E o INSS Cessou Aí tu pode Ingressar na justiça Pedindo Uma perícia Judicial Agora Tem dois Dois casos Em dois casos Pelo menos O INSS Não pode Cessar o benefício Quais são? Quais são os casos Que estão no artigo 101 Da lei 8.213 Que diz Mais ou menos O seguinte Em outras palavras Diz o seguinte Aquela pessoa Que tem mais De 55 anos De idade E está Em benefício Por incapacidade E benefício De aposentadoria Por invalidez Mesmo contando Inclusive Com o auxílio De doença Que precedeu Essa aposentadoria Por invalidez Se tiver Com mais de 15 anos E a pessoa Tiver mais de 55 anos De idade O INSS Não pode Chamar para a revisão Tem que manter A Aposentadoria Por invalidez Para ele De forma eterna Outro caso Que o INSS Também não pode Chamar Para fazer Revisão Do benefício Por incapacidade É quando A pessoa Segurada Tem mais de 60 anos De idade Também o INSS Tem que manter Passando Esse benefício Então Se não está Nesses dois Se está Nesses dois casos O INSS Não poderia Ter chamado Agora Se não está Nesses dois casos O INSS Pode chamar Para uma revisão E se cessar E a pessoa A gente não é incapaz É ingressar No juízo Doutor Olha a pergunta Aqui Da Cláusia Ela mora Na cidade De Pelotas Que cada doce Lá em Pelotas Que eu vou lhe contar Mas ele está Sozinho Em Santa Clara É uma coisa Maravilhosa Mas se há algum tempo Que eu não vou Pelotas Não posso sair De casa Fica aí Estou com problemas No meu recadastramento Diz a dona Cláusia Sou aposentado Há 12 anos E por conta Da pandemia Nenhum órgão Municipal Funciona Presencialmente Só Via internet Sou do Previpel Órgão De Previdência Municipal De Pelotas O site Que foi disponibilizado Pela Prefeitura Pede dados De 45 anos Atrás De empresas Que nem existem Mais Há muito tempo E ela quer saber O que ela deve fazer Doutor Diz o seu Bom A dona Cláusia Ela Ela Pertence Ela tem Benefício Ela é aposentada É Pelo 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 regime Proprio Do município De Pelotas É um regime Diferente Do INSS É um regime Que chamam também De regime Estatutário Cuja Aposentadoria É paga Pelo fundo De pensão O fundo De pensão Dos funcionários Da prefeitura Municipal De Pelotas Bom Ela disse Que não está Funcionando Mediante Um site Lá Do 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 Prevetel Nesse caso O que Que eu Recomendo Dona Cláusia Liga Para a ouvidoria Da prefeitura Explica a situação Olha Estão me pedindo Tais documentos Esses documentos Eu não os tenho Esses documentos São de empresas De 45 anos Atrás Mas acontece Que Se ela já tem O benefício Eles não vão cortar O seu benefício Se cortarem Aí sim A gestora pode procurar Um advogado Para Entrar na justiça Contra O fundo de pensão Da prefeitura Mas acho Que dá para resolver Isso Na ouvidoria Da prefeitura Que É o lugar Mais indicado Para isso Já que o site Não está funcionando E tem essa questão Da pandemia Que não dá Para ir lá Presencialmente Se não dá Para ir presencialmente Diga A ouvidoria Tente resolver Por ali Dona Cláudia Olha que Como se dizia No restaurador De uma boa Conversa Ninguém está livre Bom Vai lá Tente conversar Com as pessoas A dona Marilene Ela deve morar Aqui em Porto Alegre Ou em algum lugar Que ela não diz Após ficar desempregada Continua com o pagamento Das contribuições De forma facultativa Em março Pelo meu INSS Foi possível constatar Que já tinha direito Ao benefício Aposentadoria Por tempo De contribuição Transição Do pedágio De 50% Então solicitei De forma administrativa Concessão Do benefício Pergunto Primeiro Se é necessário Continuar recolhendo Ao INSS Convinha fazendo Até a efetiva Concessão Do benefício Segundo Pela experiência Qual o tempo médio Para o INSS Implementar O benefício Idade De contribuição Bom dona Marilene A senhora se enquadra No artigo 17 Da emenda constitucional 103 Que diz Que as pessoas A mulher que tinha 28 anos De tempo de contribuição E o homem Mais de 28 Ou 28 ou mais E o homem Mais de 33 ou mais Na data Da emenda constitucional 103 Que é 13 de 11 De 2019 Bastava cumprir Mais 50% De tempo Que faltava Por exemplo A senhora tinha 28 anos E 13 de 11 De 2019 Então a senhora tinha Que cumprir Os 30 anos E mais um Que é 50% Do que faltava Dos dois que faltavam Bom A senhora pergunta Devo continuar Continuindo ou não Aí depende Se a senhora fez A conta correta Se a senhora Tem certeza Que a senhora Fez a conta correta Ou que o site Do INSS Também fez a conta Correta Bom Aí não precisaria Mais contribuir Mas Se a senhora Tem alguma dúvida Eu acho melhor Continuar contribuindo Mesmo porque Se a senhora Continuar contribuindo A senhora vai Ter direito Também A uma outra regra Que é aquela Que estabelece Que a senhora Pode cumprir 100% Do que faltava Então não Super De novo A senhora tinha 28 anos E 13 de 11 de 2019 A senhora se enquadra Nessa regra Que falta Que acrescentaria 50% E também se enquadra De 100% 100% Daí eu Faltava 2 Então eu tive que cumprir 32 anos Para se aposentar Só que o valor Dessa outra regra Já vai ser um pouquinho Melhor Do que o outro Porque nos anos Em muitos casos Vai incidir O fator previdenciário Mas no segundo caso O valor da aposentadoria Vai ser um pouquinho Maior E A segunda pergunta Que a senhora faz Quanto tempo demora Isso aí é muito difícil De dizer Porque o INSS Está aqui naquela dificuldade Que eu comentei agora há pouco Que é de pouco funcionário E muito serviço Mas Em média Eu acho que está Está demorando aí De 3 a 6 meses Quando A situação é simples Quando tem tempo especial Quando tem tempo rural Quando tem alguma coisa Mais complicada Demora mais Mas nunca Nesse caso aqui Que é uma simples aplicação De uma regra de transição Eu acho que de 3 a 6 meses Isso aí se resolve A dona Isabel Ela mora aqui em Porto Alegre E ela conta o seguinte Minha irmã comprou um imóvel Financiado Em fevereiro de 2020 Quando já estava Aposentada Por invalidez Esse ano A doença mental dela Se agravou E ela foi Interditada E ganhou isenção Do imposto de renda Pergunto se podemos Pedir a quitação Do imóvel Por ela ser portadora De doença grave Pode ou não Doutor Seguro Com a cobertura Para doença grave Ou para interdição É uma coisa É uma coisa Que teria que ver No contrato Que a senhora firmou Que ela firmou Com o banco Precisava pegar o contrato Ler E ver se no contrato Previa Alguma Apólice de seguro Que tinha essa cobertura Eu desconheço O assunto Assim profundamente Mas eu acho Que dessa forma Dá para Tirar essa sua dúvida Doutor Doutor Dirceu Valeramini Tive um prazer Muito grande De conversar Com o senhor Prestar esses Esclarecimentos Que são Importantes demais Quando a gente Começa a trabalhar No primeiro dia Do primeiro emprego A gente começa A se aposentar Também Então tem que Cuidar sempre Da papelada Boa Ficção Marupção Obrigado Igualmente A todos Lembrando A vocês Que na próxima Segunda-feira Estarei de volta Aqui às 18 horas Para tratar De direito Do consumidor A todos vocês Muito obrigado Muito boa noite Um bom final De semana E até lá